Um feixe de linhas paralelas vermelhas gira na frente de um fundo marrom. No centro, em letras brancas, surge escrito Municipal Online. Teatro Municipal Orquestra Sinfônica Municipal Olá, sejam muito bem-vindos ao Municipal Online. Eu sou Roberto Mechuk, maestro titular da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Oficial da cidade de São Paulo. Hoje, no Resenha Musical, vou falar com o grande jornalista João Marcos Coelho, crítico musical. João Marcos, muito obrigado por a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço aqui a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre assuntos musicais. No vídeo que nós vamos apresentar hoje, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo gravou, cada músico de sua própria casa, a Pavane de Ravel. A Pavane para uma Princesa Morta, essa peça que é uma das mais conhecidas do Ravel, originalmente composta para piano, e ele mesmo depois fez uma orquestração dessa peça para um conjunto sinfônico. E nós, em 2019, tivemos um concerto muito especial aqui no teatro, que você esteve presente, escreveu sobre esse concerto, onde nós abordamos um tema muito difícil, um tema triste, um tema trágico da nossa realidade cotidiana de São Paulo, do Brasil, que é a questão do feminicídio. Fala um pouco do Ravel e dessa peça no seu conceito. Essa peça é engraçada, porque ela estreou como peça de piano no Salão da Princesa de Polignac, que é uma outra princesa. E foi uma peça totalmente descompromissada, de 1899 que ele compôs. depois, em 1910, é que ele foi orquestrá-la. Em 1911, ela foi tocada pela primeira vez. Ele não teve nenhum grande objetivo com essa peça. Ele até disse em 1910 que ele participou de uma... O Ravel era um sujeito muito introvertido, e ele nunca participou de masterclasses. A única vez que ele participou foi em 1925, quando um aluno dele, o Roland Manuel, o levou para três masterclasses sobre obras dele, numa classe de uma professora lá, parisiense. Bom, algumas alunas anotaram algumas coisas, e ele ficou preocupado no caso da Pavane. A Pavane foi a primeira peça da primeira masterclass, e ele ficou preocupado em dizer para a turma que ele simplesmente tinha feito, no título, uma aliteração. Ou seja, ele gostou da ressonância, né? Pavane por un enfante de fante, né? Ele gostou dessa ressonância. E com um suave francês o título, isso. Exatamente. Essa ressonância ele adorou, e por isso botou esse título. Ele até disse assim, olha, cuidado para não virar uma pavana morta para uma defunta, né? Porque o jeito que você está tocando lento demais, acontece isso. Na verdade, não é uma tragédia que eu quis pintar, né? Ele deixa bem clara essa coisa, e diz que ele simplesmente tinha visto o quadro do Velázquez no Louvre. E o Ravel sempre puxou para essa tradição espanhola, né? Com a rapizade espanhola, com o próprio Bolet. Ele tinha uma filiação básica aí, né? Exatamente. E a pavana não deixava de ser uma dança, sobretudo da corte espanhola. E ele diz isso, né? Ele diz isso, né, Minchuco? Ele diz isso, ele e o Roberto, ele fala exatamente que ela deve ser tocada como quem está tocando por uma princesa dançar. Exatamente. O que ele imaginou, que ele gostou, que ele gostava de pensar nessa peça, né? Ela até é considerada uma peça muito tradicional do Ravel, né? Ele não é o Ravel ambicioso, explorando harmonias completamente novas, né? Ou até na forma, é uma coisa tão simples, tão singela, mas, ao mesmo tempo, é o tipo de música que você pode continuar ouvindo durante horas, né? Você vai... Aquela coisa que você repete a faixa do disco, né? O track ali e você quer ouvir de novo. É verdade. E tem uma historinha que tem nesse livro, do Ravel, que ele diz assim... Isso é uma historinha dele, Ravel, hein? Imagine que você está em um quarto estudando. Depois de algumas horas, você sente que o ambiente está um pouco viciado. É preciso renovar o ar. Aí você abre a janela e deixa o ar fresco inundar o quarto. E, pouco depois, fecha a janela. Assim é a evolução. Agora, você também pode optar por jogar uma pedra na janela e quebrar o vidro. Claro que o ar fresco vai entrar do mesmo jeito, né? Mas, depois, vai ser preciso consertar a janela. Assim é a revolução. E era assim que ele colocava essa questão tão simples, de maneira tão simples e direta, a situação dos compositores no início do século XX. Ele diz assim, ele conclui desse jeito, aspas dele. Não preciso quebrar a janela, eu sei como abri-la. E, depois, em seguida, pesquei uma outra frase dele. Isso foi de uma aula que eu dei sobre o Ravel há uns tempos atrás. que ele diz assim, o crédito do compositor, o credo, jamais jogue pedra no passado. Sim. Disseque o passado como um relogioeiro suíço faz com o relógio. Assimile seu funcionamento e só depois crie uma linguagem pessoal. Acho que isso é bom demais. É fantástico. Muito bom. Porque tem exatamente... Por que a música do Ravel gera um hipnotismo, que a gente se sente hipnotizado? Você tocou em alguns pontos do compositor em si, pontos que são comuns entre os compositores. Por exemplo, um deles é que o compositor, de fato, não quer falar sobre a sua obra. Então, quando ele foi indagado, por que você escolheu esse título? Na verdade, o que ele está querendo dizer é que não importa o título, ouça a música, porque a música fala por si. Todo compositor deseja isso, ele não quer explicar a sua obra. Ele quer que a pessoa que a ouça, que tenha a sua própria percepção daquela obra. Eu acho que esse é um tipo de escuta que se propõe desde o início do romantismo. Aquele conceito que fizemos dois anos atrás, quando a gente começa o conceito com a Pavana de Ravel, na temática da mulher, da violência contra a mulher, da morte, enfim, do feminicídio, a Pavana de Ravel, evidentemente, que é uma das peças orquestrais mais tocadas Então, seria simples fazê-la de forma tradicional, apresentando, começando, introduzindo o conceito com essa peça que dura sete minutos. Mas a gente optou por agregar e trazer essa peça para um contexto muito atual daquela época, devido às manchetes, mas também utilizando-se de uma carta de uma jornalista que escreve uma mensagem para a sua mãe, que havia sido assassinada. E essa música, de repente, ela toma um outro... Ela não simplesmente encanta pela sua beleza, mas ela faz refletir, ela é usada também como pano de fundo, se você me permite usar isso, esse termo. Para um público que já a escutou tantas vezes, ele está refletindo também sobre uma situação atual e uma música que, de uma forma ou outra, tem a ver com esse assunto. Eu acho que a graça desse concerto que você concebeu, a graça e a importância desse concerto está exatamente nisso. Ou seja, você transforma o significado de uma peça que, em si, é absolutamente tradicional, está nos ouvidos de todo mundo, e tem a liberdade para fazer isso. Eu acho que é importante ter essa liberdade para alincar. De outra maneira, a música em si, no caso da Pavani, ela encanta mesmo sem nenhum significado extra que se colhe a ela. Mas, no caso de outras peças, elas acabam funcionando como óvnis para quem está na plateia. Eu estava na plateia e estava vendo a reação do público, e eu mesmo reagindo também diante daquilo, daquela junção, ficou muito forte. Quando você atribui um significado que tem a ver com a realidade do público presente, esse tipo de comunicação é fundamental, transforma completamente... A partir daquele momento, o público inteiro estava capturado. E eu fico pensando... Ele foi privatizado até o final, percebe? No conceito. Porque era a sua realidade posta ali no palco. Eu ficava imaginando, porque nós temos um dos públicos mais democráticos de São Paulo e do Brasil, os ingressos no Teatro Municipal são muito acessíveis, as pessoas se sentem à vontade de entrar. A Orança do Mário de Andrade, não é? Com certeza. Então, a gente tem muitos jovens, a gente tem pessoas que vêm da periferia, tem pessoas da alta sociedade, enfim, que frequentam esse mesmo espaço. E eu fiquei pensando, naquele momento, quantas pessoas aqui já foram vítimas de violência, violência doméstica. Alguns até podem ter sofrido essa tragédia de ter perdido um ente querido, uma mãe, uma irmã, para o feminicídio. E eu tenho certeza que muita gente ali, o teatro lotado, 1.500 pessoas naquela noite, e nós fizemos dois espetáculos, quantas dessas pessoas não se identificaram com aquilo que estava sendo oferecido ali como um foco para a reflexão desse nosso problema. Olha, acho que o que você conseguiu fazer ali é algo que todo dirigente de orquestra ou responsável pela programação de uma orquestra deveria pensar todo o tempo em cada concerto a ser feito. porque ou você estabelece conexões com a plateia ou a música clássica vai minguar cada vez mais, vai se tornar cada vez mais irrelevante, percebe? Porque é que a política cultural, a cultura acaba sendo relegada à última das necessidades. Aliás, nem é vista como uma necessidade, é vista como um supérfluo, está certo? Para que música numa hora dessas? Aquela frase do Veríssimo, poesia numa hora dessas? Quer dizer, sabe? É justamente numa hora dessas que precisa de poesia. E sabe, João Marcos, eu devo muito ao Hugo Possolo, que era o nosso diretor artístico na época, e o Hugo chegou conversando, Roberto, vamos resgatar essa ideia do Mário de Andrade, que você mencionou, de a gente tornar os nossos espetáculos relevantes para a nossa sociedade, para a nossa realidade. Então, o conceito daquele concerto foi justamente A Quatro Mãos, junto com o Hugo, que ajudou a escolher a Conceição Evaristo, ajudou a escolher a jornalista que escreveu o texto. E, na história do teatro, você sabe que o teatro municipal, há mais de 100 anos, nunca encomendou uma obra, uma ópera nova. Então... Um teatro de ópera, uma casa de ópera que nunca encomendou uma ópera? Pelo amor de Deus! Justamente, junto com o Hugo, nós resolvemos que a gente faria música nova e a nossa primeira encomenda foi de duas óperas baseadas no Plínio Marcos, Navalha na Carne e Homens de Papel, que seriam apresentadas no ano passado e, infelizmente, tivemos que adiar e estamos esperando o momento para apresentá-las. Então... Bom, nós estamos aqui justamente pensando, como você disse, infelizmente, em tempos de pandemia, por que poesia e por que música, por que concertos, mas justamente essa luta para que a música possa ser relevante, continuar relevante, reconhecida e respeitada. Não, é verdade. Eu acho que é a única maneira. A música tem que se tornar relevante tocando nos problemas que afligem as pessoas no seu dia a dia. Qualquer tipo de música... E celebrando... Celebrando também as conquistas. Celebrando o Vitória também, claro. Beethoven sempre fez isso, levantando a bandeira dos ideais da Revolução Francesa. Enfim, tudo aqui para o presidente. Mas, enfim, a música tem que prestar esse serviço, ela tem que incomodar, ela tem que gerar o debate e a reflexão. Por isso que estou muito feliz. Quero te agradecer imensamente, João Marcos Coelho, pela tua participação aqui nessa conversa. Olha, eu fico feliz de ter participado e de ter... Enfim, e contente por ser convidado para conversar sobre esses três concertos que, para mim, foram modelares naquela temporada de 2019. Um abraço. Um abraço. Fique bem. Fique com saúde. Se cuide. E, se Deus quiser, nos veremos em breve. Sem dúvida. Sem dúvida. E agora, eu gostaria de desejar um excelente concerto para todos vocês. E não esqueçam, na nossa casa ou na sua, o Teatro Municipal é seu. O Teatro Municipal Amém. 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 Amém.